Nesse vídeo eu vou desmontar uma falácia que está sendo amplamente propagada, ferozmente divulgada em tudo que é lugar nos últimos dias, que é aquele papo da tal terceira via, logicamente referindo-se às eleições presidenciais do ano que vem. Estão dizendo então que teremos de um lado Lula, do outro lado Bolsonaro e precisamos então de uma terceira via, que seria algo que fosse diferente desses dois nomes aí que eu já citei. Mas isso é uma mentira braba, isso é uma falácia. Eu vou explicar o porquê nesse vídeo, fica comigo aqui. Antes só tenho dois avisos rapidíssimos para dar para você. O primeiro é que se você não assistiu o nosso vídeo de ontem aqui, que eu publiquei aqui no nosso canal, onde eu desço o aço no pilantra do Flávio Bolsonaro por conta do nível que ele atingiu de canalice, de cinismo. Então, acabando esse vídeo aqui de hoje, assiste porque eu vou ter que tirar esse vídeo do canal aqui. Eu vou ter que deletar ele porque o YouTube, não sei por qual motivo, por que cargas d'água resolveu fazer isso, mas o YouTube resolveu desmonetizar esse vídeo. E aí vocês sabem que você mantendo um vídeo com o ícone amarelinho no canal, o desmonetizado, isso atrapalha para caceta o algoritmo do canal. Então eu vou tirar esse vídeo aqui do canal, hoje ainda, vou jogar lá no canal reserva que eu tenho. Então se você não assistiu ainda, assista. Vale a pena. E aí vocês vão perceber que o porquê também... Eu acho que o YouTube deletou porque eu falo muita verdade nesse vídeo. O YouTube não gosta muito de verdade, quando você falar muita verdade, ele faz essas coisas. Bom, o segundo aviso é que hoje saiu lá no canal Explanando o episódio com a Samia Bonfim. Vocês sabem quem é a Samia Bonfim, né? Aquela feminista, esquerdista nata, né? Que diz ser contra a burguesia, né? Pois é. Fiz um episódio com ela, está lá no canal Explanando. E aí vocês vão ver. Dá uma olhada, acabando esse vídeo aqui, dá uma olhadinha lá. Clica no primeiro link aqui da descrição, que é do canal Explanando. Já se inscreve lá, porque lá eu mostro tudo que ninguém quer que você veja. E aí dá uma olhadinha no episódio da Samia, para ver se ela é contra a burguesia mesmo. Já vou dar um spoiler aqui. Meu irmão, ela é a própria burguesa. Ela é a própria burguesa. Vocês vão ver isso, tá? E peço para vocês também, inclusive, a ajuda para divulgar o canal Explanando, tá? Esse canal aqui nosso, se não quiser divulgar, não tem problema. Agora, o canal Explanando, eu preciso pedir para você me ajudar a divulgar ele. Compartilha ele nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Chama o pessoal para conhecer, porque a gente está há um pouquinho mais de um ano dessa renca de vagabundo que eu estou explanando ali nesse canal, serem reeleitos. A gente não pode permitir que eles sejam reeleitos para seguirem torrando o nosso dinheiro, gastando o nosso dinheiro com as coisas mais absurdas que eu venho mostrando ali, tá? Então, o máximo de pessoas precisa ter acesso a essas informações. Eu peço para vocês que me ajudem. Me ajudem divulgando o canal Explanando, tá? O link está aqui na descrição, se você quiser copiar e colar no seu WhatsApp, onde você quiser, no Facebook, etc. Bom, vamos voltar aqui para a falácia da terceira via. Por que eu estou dizendo que é uma mentira esse papo de que existirá o que precisamos de uma terceira via? Porque não precisa de uma terceira via. E nem existirá uma terceira via se vier algo diferente. Existirá uma segunda via. Uma vez que, se você votar em Lula ou em Bolsonaro, você estará seguindo exatamente pela mesma via. Ambos, Bolsonaro e Lula, representam uma via só, a mesma via. Que é o quê? É a perpetuidade desse sistema nojento que a gente acompanha, e que inclusive nos escraviza no dia a dia aqui no Brasil. É a continuidade desse esforço tremendo para sepultar a luta contra a corrupção. É a continuidade desse movimento de aparelhamento do Estado e das instituições em benefício próprio. É a permanência desse modo exoperante de favorecer os seus familiares através do uso da coisa pública. É continuar verificando a compra de votos do parlamento através de liberações recordes de emenda e cargos. Ou seja, Bolsonaro e Lula representam exatamente a mesma via. Você votando em um, você automaticamente está votando no outro. Então o que a gente precisa não é uma terceira via, a gente precisa de uma segunda via. Uma segunda via. E aí surgem diversos nomes e a gente vai falar sobre isso também. Agora, antes da gente falar sobre os possíveis nomes dessa segunda via que estão vendendo para vocês como se fosse a terceira via, afinal de contas foi montado um teatro no Brasil, uma peça teatral, onde tem dois protagonistas, a esquerda e a direita caô. E a esquerda lulista e a direita caô. Que na verdade fingem estar brigando um com o outro, mas que no fundo, no fundo, rezam a mesma cartilha. Então, agora você percebe um movimento nos últimos dias aí do pessoal desse movimento bolsonarista, desse grupo bolsonarista, dessa seita. Inclusive, capitaneados, no que diz respeito a essas atitudes que eu vou citar aqui agora, pelo próprio Eduardo Bolsonaro, que vem sendo ferrenho nessas postagens, tentando demonizar a tal da terceira via, que vocês já se ligaram que na verdade é a segunda. Toda hora ele bota uma postagem ali, ele, o Carlos, o Flávio, a pilanta do Flávio, os seguidores, os asseclas, né? Toda hora ele bota, olha aí, Luciano Huck, essa é a terceira via que você quer. Olha aqui, não sei quem, olha a terceira via. Tentando demonizar uma proposta de algo diferente. Calma, não briga ainda, já vou explicar também que o Luciano Huck não tem nada de diferente, tá? Agora, a ideia de uma terceira via, que na verdade é a segunda, eu não vou cansar de falar esta porra aqui, porque é imprescindível que todo mundo saiba que Lula e Bolsonaro são exatamente a mesma coisa, votar em qualquer um dos dois é votar na permanência dessa nojeira que a gente acompanha todo dia. A ideia de uma outra via, digamos assim, então, é oferecer algo diferente do que a gente está acompanhando nas últimas décadas, né? E que permanece, inclusive, na atual gestão. É oferecer algo diferente. Então, você demonizar a possibilidade que o povo tenha a oferta de algo diferente, já mostra o seu baixo nível de moralidade, de caráter e a sua preocupação, que no caso, né, desse pessoal bolsonarista, realmente estão extremamente preocupados, porque sabem que a maior parte do Brasil, a maior parte do Brasil, não quer nem Lula, nem Bolsonaro. Ou seja, se surgir um nome adequado, pega a maioria dos votos e manda os dois pra casa. Manda os dois. Tá certo que o Lulinha vai seguir bilionário, tá certo que o Flávio Bolsonaro vai seguir na sua mansão de 100 milhões, né? Mas, pelo menos, a gente bota essa rapaziada pra lá. Agora, e os nomes? Ah, papai, aí vem muita coisa que é mais do mesmo, né? Apontar Ciro Gomes como terceira via? Pô, pelo amor de Deus, né, papai? Pelo amor de Deus. O que o Ciro Gomes traz de novo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Luciano Huck, o que ele traz de novo? Ele pode, poderíamos até argumentar que ele é um outsider, nunca foi político, etc, etc. Porém, as suas atitudes e a expressão das suas ideias já deixa claro que ele seria a continuidade também desse status quo que alcançamos, né? E que é permeado pela imoralidade, pela safadeza da classe política. Uma vez que você vê Luciano Huck aí defendendo Lula diversas vezes, Dilma, etc. Ou seja, qualquer pessoa que defenda bandidos como Lula e Dilma não pode se apresentar como algo novo, algo diferente. E aí você tem outros nomes, Mandetta, Sérgio Moro, Danilo Gentili, Amoedo, que aí cada um desses nomes terá prós e contras, né? Agora, o que é importante a gente perceber é que a gente está há pouco mais de um ano das eleições. E de forma que já é mais do que urgente que esse nome se defina. E eu acho muito difícil que se levarmos mais um mês para definirmos esse nome, que seja capaz de lograr algum êxito nas eleições. Porque, embora exista essa campanha eleitoral que você vê de uma forma mais superficial, Ah, mas aí pode te dar a impressão de, ah, não, mas o cara pode escolher aí no dia da convenção, que aí ele vai ter seis meses para fazer campanha, que piriri, pororó, é só gravar jingle, gravar comercial de TV. A eleição de verdade, propriamente dita, e quem tem alguma experiência dentro da política, de fato, vai concordar com o que eu estou dizendo, Ela começa muito, e muito, e muito, e muito tempo antes. Na identificação dos líderes de cada bairro, dos presidentes das associações de moradores. Nas reuniões que você começa a fazer com essa rapaziada. Na identificação de quem serão seus cabos eleitorais em cada uma das regiões da sua cidade, do seu estado. Numa campanha presidencial, então, de todos os municípios, de todos os estados. É muito complexo, é uma rede muito complexa que você tem que montar, e que geralmente, um outsider, que é o que o povo procura nesse momento, não tem o know-how para montar, não tem a expertise para montar. O que torna essa função, essa tarefa mais dificultosa. Então, eu acho que é urgente que se defina esse nome. Torço para que seja alguém que realmente possa oferecer algo diferente, e não mais do mesmo. Porque se você tiver Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes, ou Lula, Bolsonaro e Luciano Huck, Ah, meu irmão, o conselho que eu te dou é o seguinte. Fica na sua casa assistindo Netflix. Se fizer um sol bonito, vai para a praia. Ou então vai para a cachoeira com o teu desfile, vai jogar uma bola. Depois paga a multazinha do TR ali, que é a merrequinha. Mas não seja cúmplice de mais uma gestão criminosa, imoral e suja. Porque é o que de fato vai acontecer. Tá bom? Um grande abraço. Me ajudem, por favor, a divulgar o canal Explanando. E se não for cair o dedo, dá um likezinho nesse vídeo aí, que dá uma moral também. Tá bom? Um grande abraço. E osse. E o que é nosso queridos? E o que é nosso seguinte? O que é nosso melhor? B Obrigado.